Nem sei se estou preparado pra poder assistir a Guru Intentos, finalmente veio aí e é um clipe super importante, pois marca a trajetória aí do Noah. Meu Deus do céu, o coração já tá aflito e a ansiedade batendo forte e a gente vai poder assistir agora juntinho. Olá nação, eu sou o Tuti, sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nação United, sempre te informando, te atualizando e trazendo muito conteúdo voltado pra esse grupinho que a gente tanto ama e é apaixonado. No vídeo de hoje a gente vai assistir e reagir aqui juntos a Guru Intentos, mas antes do vídeo começar eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão. Além do mais também as nossas redes sociais vão ficar aí na tela pra gente ter aquele contato bem próximo e vocês também poderem sugerir coisas que querem ver por aqui, beleza? Bom, não vai rolar muito, vocês sabem como Tuti é, quando é dia de lançamento de videoclipe eu surto, a ansiedade vai ir batendo forte e eu não sei se eu tô preparado com o meu coraçãozinho exatamente pelo fato de que eu tenho certeza que esse clipe está emocionante, os integrantes vendo, né, Guru Intentos choraram muito no The United Show de ontem e agora tá na nossa hora, né, de conferir, então simbora pro vídeo de hoje. Na United, Guru Intentos, meu Deus do céu, mal começou e eu já tô assim com o coração aflito. Nossa, não tô pronto, gente. Sim, fui eu que pedi, mas eu não estou pronto ainda. Ai, meu Deus, calma. Eu só começo a ouvir essa música, eu já sinto uma coisa, é surreal. Ai, não, mostrando a trajetória do Noa, gente. Não acredito nisso. Não acredito. Meu Deus do céu. Não. Ai, gente, eu não tô pronto pra isso. Tá satisfeito, né, United? Paga a minha terapia. Parece a Melo, ele de fundo. Parece a Melo, ele de fundo. Ai, gente, não creio nisso. Melhor videoclipe do mundo. Ai, meu Deus. Não, eu não creio nisso. A minha dupla de lendas. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Ai, cara, eu preciso conhecer eles. Nossa, vocês me pagam. Eu não estava pronto pra isso. Na United agora me deve uma terapia. Gente, cara, eu não tenho o que dizer pra vocês. Socorro. Beijo no coração. Não quero nem finalizar esse vídeo. Eu sei que eu vou ter que assistir tudo de novo porque eu não consegui nem enxergar. Eu acho que a gente não tá pronto pro dia 19. Não estamos prontos pra viver essa nova fase. E foi lindo demais. É isso. Melhor clipe do mundo. Beijo no coração. Já era a minha favorita. A música. E agora, clipe também. Como vocês. Tchau. Tchau.